O que é a série de séries? Temos vários canais ou vários serviços de streaming de séries obviamente a competir e a qualidade está, a fasquia da qualidade está tão alta que obviamente que eles para angariarem no público têm que superar essa fasquia. Quem ganha somos nós, qualidade, temos séries incríveis. Eu não consegui ver todas as séries que queria ver este ano, ainda tenho um backlog de séries que obviamente que nunca vai acabar, vai ser Bola de Neve, mas temos séries que estrearam este ano. E hoje vou fazer um top 10 mais um, são 11 séries que vi este ano. Quem acompanha o nosso podcast, o meu e o Ricardo do Split Chicken, nós todas as semanas falamos do que é que andamos a ver. Damos a conhecer novas séries, séries que nós descobrimos, séries que nos são recomendadas por ti diretamente. Mas este é um top que sem qualquer, sem qualquer ordem, são séries que se vocês tiverem a oportunidade de dar uma oportunidade, oportunidade de dar uma oportunidade, é isso que vejo. Se tiverem uma oportunidade de ver, experimentem nem que sejam uns episódios porque às vezes as séries são muito boas para alguns, mas o ambiente, o tipo de história pode não agradar a todos. Enfim, estas são as minhas escolhas para 2019, obviamente que as séries é algo contínuo, temporada após temporada, não é uma análise, digamos, a temporada, não tenho aqui algum critério definido. São as séries que este ano mais marcaram e atenção que não estão aqui todas, eu decidi escolher 10, 11, porque há séries que eu não vi, ou séries que eu não atualizei este ano com algumas síndromes atrasadas e portanto, enfim, são as séries. Antes de mais, Watchmen está fora da lista porque eu não vi, da HBO, assim como o C do Jason Mamou, que são duas séries que me recomendaram bastante, que uma delas é a HBO, que eu não tenho a serviço, e outra também não tenho, que é da Apple. Lá está, novos players, novos players, ou melhor, a HBO não é um player velho, mas reforçou bastante este ano o seu catálogo, devido obviamente já não há Game of Thrones, então há que haver outras séries que pelo menos mantenham os seus utilizadores. Sem mais de mais, vou começar pelo Man in High Castle, é uma série de Amazon, foi uma das séries que me levou, obviamente, a assinar o Amazon Prime, e é uma história alternativa. Eu vi, a série acabou agora, em novembro, acabou a quarta sízame final, eu vi a toda este ano, vi as três sízames e depois tive um mês à espera da quarta sízame. E, basicamente, é uma série baseada nos acontecimentos alternativos à Segunda Guerra Mundial, neste caso, a Alemanha ganhou a guerra, juntamente com o Japão, portanto, as forças do oeste venceram. E a série passa, sei lá, cerca de 20 anos depois, então, da Segunda Guerra ter acabado com a vitória, com a derrota, neste caso, dos americanos, dos aliados. E a série tem lugar nos Estados Unidos, os Estados Unidos dividido em três partes, a parte pacífica do Japão, a parte mais oriental da parte dos alemães, atlântica, se quiserem, da parte dos alemães, e depois temos no centro a zona neutra, que eles chamam assim, é onde existem ainda territórios que são do povo mais ou menos livre, digamos assim. E, pronto, a série tem lugar, é baseada num livro de Filipe Caday, com o mesmo nome, e acaba por meter ficção científica, porque, ao longo da série, vai-se perceber que há aqui muitos paralelos, personagens que existem em dimensões diferentes, que têm um impacto de um lado e do outro. Enfim, é uma história bastante complexa, é uma história, eu, pessoalmente, até nem gostei muito da season final, da última season, não gostei como é que eles desataram a ponta, mas a série em si é diferente, tem personagens e atores muito bons, e, portanto, só a curiosidade de perceber como é que seria o mundo se a Alemanha e o Japão tivessem ganha-guerra, já por si marca essa diferente, não é original, há muitas outras obras em que temos esta realidade, infelizmente alternativa, mas é um exercício engraçado, obviamente, aconselho a ver. Outra série que estreou no Amazon Prime, também exclusiva da Amazon, é o Carnival Row, é uma série que eu descobri por acaso, é uma história de fantasia que mete um elenco de atores conhecidos, para quem não sabe, o Orland Bloom, que fez Legolas no Lord of the Rings, é um dos protagonistas, é uma série que mete mistura de elfos, várias criaturas mitológicas, temos centauros, faunos, fadas e humanos, obviamente, e este Carnival Row é onde acontecem todas as, local onde se encontram todas estas criaturas que são discriminadas pelos humanos, por causa que há uma guerra e ali há a reunião de todos os habitados, todos os mundos dessas criaturas foram ali ter-se um bocadinho, uns acabam por ser criados, outros acabam por ir na prostituição, enfim, é uma série negra, uma série adulta, muito interessante, tem ali aquele ambiente de época vitoriana, digamos assim, há ali uma espécie de um crime em serial killer, tipo o Jack the Ripper, portanto, há ali vários elementos de fantasia, com uma história, com uma produção ainda por cima muito boa, uma produção muito cuidada da Amazon, tem altos valores de produção, enfim, é uma série que eu recomendo, nós falámos no nosso podcast e que houve pessoas que acabaram por experimentar a série e gostaram muito desta nossa dica, enfim, deixo-vos aqui então, Carnival Row, para quem tiver a oportunidade de ver no Amazon Prime, esta série. Também no Amazon Prime estamos aqui a falar de três séries, ou quatro, ou cinco, na minha lista do Amazon, enfim, este ano fiz a Amazon Prime só para ver uma série ou outra, acabei por ver várias séries e outras que ainda quero ver, mas pronto, a terceira série que eu vos quero recomendar é o The Boys, é uma série de super-heróis inversa, digamos assim, é baseada numa banda desenhada, já agora, e é uma série em que os super-heróis são uns son of a bitch, são uns sacanas que não olham consequências, que não olham a danos colatorais, para, é uma que tem, alimentam o seu ego, são muito bons, andam nas redes sociais, mas depois são uns sacanas, são pessoas sem escrúpulos na sua essência. E então, The Boys é um grupo que está farto, obviamente, destes super-heróis, que vivem mais das aparências do que propriamente das pessoas, coisas boas que fazem, é um negócio, digamos assim, os super-heróis é um negócio, seja de exploração de action figures, de merchandising, e eles matam pessoas até a fazerem as suas ações heroicas, digamos assim. Então, estes The Boys é um grupo de humanos, um grupo de pessoas normais, ou de, digamos assim, da resistência, se quisermos chamar, que estão fartos deles e que querem acabar com eles, são os inimigos. Lá está, os super-heróis deveriam ser os heróis, neste caso, nós identificarmos com aquele grupo, naquele grupo de corajosos que fazem frente, então, a estes super-heróis. É uma história altamente adulta, esqueçam lá isto dos super-heróis para crianças, aqui, ao contrário, adulta, tem temas pesados, tem coisas que não se fazem habitualmente. Enfim, aconselho a ver The Boys, é super divertido acima de tudo e diferente. Outra série que eu gostei muito é o Good Omens, é uma série também do Amazon Prime, que nos coloca, então, as forças do inferno e do céu, que têm que dar braços por causa da vinda do anticristo, digamos assim, o miúdo que vai crescendo e que vai acabar com o mundo, e eles acabam por se juntar as forças. É uma comédia, uma comédia, uma sátira, digamos assim, entre este conceito religioso, se quiserem, assim, pensar, com excelentes atores, para quem não se sabe, eu não conheço o nome deles, ao certo, mas o... quem faz, digamos assim, do lado de Mónio, eu não tenho os personagens na cabeça, foi quem fez o Doctor Who, vocês conhecem-no bastante bem, ou quem fez o vilão de Jessica Jones na primeira season, agora o nome no mundo ocorre, vocês já são nos comentários, vão, de certeza, ajudar-me a corrigir, mas pronto. O Good Omens é uma sátira muito... tem muito humor, tem muito humor negro, lá está, com detalhes deliciosos, e como duas pessoas, ou dois seres, duas criaturas opostas, um arcanjo, ou um anjo, e um demónio, conseguem ser os melhores amigos, e conseguem, obviamente, superar as suas diferenças. Muito interessante. Portanto, este Good Omens é uma estreia da Amazon Prime. Depois temos outra série, baseada em banda desenhada, baseada em super-heróis, que eu adorei, desta feita no Netflix, que é o Umbrella Academy, é mais uma season... estou à espera que chegue a segunda season, gostei bastante da primeira, é mais um grupo de... de miúdos, que têm poderes diferentes, e basicamente é uma academia, é como se fosse os X-Men, mas são basicamente irmãos, são... há ali um mistério muito grande para resolver, e, enfim, tem uma história bem porreira, por tais temos vilões muito interessantes também, e é uma série que eu até tenho um blog, vou tentar deixar-vos aqui o link, um blog que eu falei sobre este Umbrella Academy, em como eu não conhecia... o póster, inclusive, do Netflix, não me atraiu, parecia-me ser uma cena, tipo, morangos com açúcar, passo a expressão, mas que depois me aconselharam, foram vocês na comunidade, que me chamaram a atenção para esta série, eu experimentei, vi um ou dois episódios, e fiquei completamente agarrado, e devorei esta série. Outra série que estreou este ano, que é muito boa, é uma série, o Afterlife, do Rick Gervais, é uma série muito tocante, é uma comédia negra também, com muita sátira, como só ele sabe fazer, e muito bem, basicamente, ele é uma pessoa que não gosta de viver, lá está, porque teve um acontecimento, a esposa dele morreu, obviamente, e ele não conseguiu superar esse trauma, digamos assim, de ficar sozinho, então, ele passa os episódios todos, a história toda, a tentar autodestruir-se, dar desprezo às pessoas, não querer saber de nada, até certos acontecimentos, que lhe vão acontecendo, e isso vai mudando um bocadinho, a segunda season, deve ter de sucesso, que a segunda season, está a ser produzida, vai ser, em princípio, no próximo ano, portanto, Afterlife, é uma série já mais séria, mais drama, mas também, ao mesmo tempo, com muito humor, não fosse o Rick Gervais, o escritor, e o protagonista desta série, portanto, Afterlife, nesta lista, tem que constar. Depois temos então, as últimas quatro séries, aquelas séries arrebatadoras, que não poderiam faltar, sim, eu sei que tu já sabes quais são, estás só a ver em que lugar é comete, atenção, que nisto não tem uma ordem, são todas, cada episódio a vibrar, e começamos então, nas quatro últimas, que é o Mandalorian, o Mandalorian que está no Disney Plus, muito obrigado Disney Plus, por ainda não ter chegado à Europa, mas obviamente, que o Mandalorian, a gente consegue vê-lo. Baseado em Star Wars, Bounty Hunter com, com histórias do Velho Oeste, digamos assim, espacial, temos, toda a gente já sabe, que é o spoiler, que é o Baby Yoda, qual é que é a sua, com o seu papel na série, obviamente, isso fica para vocês descobrirem, mas temos então, aquilo que Star Wars deveria ser, na sua essência, que é o Velho Oeste, mesmo a nível, da produção, o nível dos efeitos, eu acho que não fica a ver muito, aos próprios filmes, obviamente, dentro do orçamento de uma série de ilusão, mas a série está muito boa, temos então este Mandalorian, que é um Bounty Hunter, que anda, obviamente, que faz as suas missões, vai buscar, assassinar, digamos assim, os alvos, para quem lhe pagar, mas acontecem reviravoltas, muito boas, nesta série, eu não quero falar muito, porque é uma série, obviamente, que é muito plausível a spoilers, e ninguém quer spoilers, portanto, Mandalorian, mais que recomendado, Segue-se, The Witcher, esta série que tem, neste final de ano, que ainda agora, estreou na Netflix, posso-vos dizer, que ainda me faltam, dois ou três episódios, na altura em que estou, a gravar este vlog, portanto, não preciso de acabar, para vos dizer, que ela tinha que estar, nesta lista, não só porque eu sou fã, do próprio universo, quem me conhece, quem segue o canal, sabe que eu li, o livro do Last Wish, tenho ali ainda, o Blood of the Elf, que ainda não li, mas tenho que o ler, joguei os três jogos, o primeiro, o segundo e o terceiro, quando saíram, o segundo, inclusive, acabei duas vezes, porque há ali uma bifurcação, que é necessária a ver, portanto, eu conheço bastante bem a personagem, estava completamente à vontade, para fazer as comparações, da série, que é baseada nos livros, e não nos jogos, apesar de, obviamente, esteticamente, há muita aproximação, o Geralt está muito parecido, com a visão do jogo, que por si só, estava parecida com o livro, pela descrição, que o André Saprauski, deu à personagem, há ali muito, é muito fiel, digamos assim, algumas liberdades, obviamente, de adaptação, mas, no geral, este Witcher, é uma produção, para quem não conhece, é mais uma série de fantasia, tolkiena, digamos assim, temos os elfos, temos anões, temos monstros, temos criaturas, temos dragões, e temos, obviamente, este Witcher, que eu não vou chamar, nem de bruxo, nem o Magias, com algumas traduções de livros, portuguesas e espanholas, fizeram deste Witcher, que é protagonizado, pelo, o ator que faz de super-homem, portanto, é um ator bastante conhecido, e basicamente, todo este universo, de fantasia negra, onde há decisões, a linha, não existe o bem ou o mal, existe o mal menor, digamos assim, que, este Geralt, tem algumas, algum pensamento, digamos assim, não mata só por matar, ele tem uma razão própria para isso, monstros, obviamente, se lhe pagarem, enfim, vejam a série, se conheçam ou não, vão ver combates, espetaculares, coreografias, muito boas, eu não tenho muito mais, a dizer, sem começar a entrar, no campo de spoiler, desde o Witcher, as duas últimas séries, que eu vos quero trazer, são de ficção científica, e obviamente, que The Expanse, sim, sei que já estavas, com medo, que eu não falasse na Expanse, é uma das melhores séries, da atualidade, acabou de estrear, a quarta season, este mês, no Amazon, e foi uma série, que o Amazon agarrou, já não me lembro, qual foi o canal original, que fez as três primeiras seasons, é uma série muito cara, portanto, era difícil, da série, tal como Firefly, como outras, Battlestar Galactica, são as séries que são científica, puridura de naves, combates espaciais, são muito caras de produzir, e obviamente, este Expanse, que é baseado nos livros, era cara, era, ia ser cancelada, mas a Amazon agarrou-a na série, não mudou nada, continua a história, o elenco, tudo, portanto, não se nota a diferença, digamos assim, mudança de donos, da série, e, obviamente, que esta quarta season, está, continua, brutal, temos um grupo, de, um grupo improvável, de personagens, que a sua nave, é rocinante, digamos assim, de aventureiros, mas que tem um respeito muito grande, porque salvaram, na sísima anterior, algumas situações, em que, calharam, cairam no goto, digamos assim, da ONU, que é, que é a organização, que manda na terra, e temos então, Marte, temos, agora, neste último sísima, um novo planeta, para explorar, enfim, e eles, são, digamos, brutais, a resolver os problemas, cada um, cada personagem, com o seu típico cliché, é difícil, estavas a falar de séries, sem depois, começar a contar por nós, e fazer spoiler, mas pronto, fiquem só com esta, com esta nota, de Expanse, quem gosta de ficção científica, tem, obviamente, que ver esta série, e ainda dentro da ficção científica, Star Trek Discovery, está no topo, não necessariamente, por ser a melhor de todas, mas é, obviamente, uma das grandes séries, do ano, vai regressar já, em janeiro, se, quantas não me falham, em relação ao do ano passado, se bem que, em janeiro, vai também, estrear, a nova season, nova season, não, a nova série, de Picard, de Star Trek, portanto, uma série nova, baseada nesta personagem, vamos ver, como é que, como é que, é a estreia de Discovery, em relação, ao Picard, vai começar, a terceira season, digamos assim, do Discovery, no season anterior, quem não viu, houve uma viagem no tempo, muito grande, portanto, se, Star Trek Discovery, começou como perquela, do universo, como o conhecemos, porque conhecemos o Spock, conhecemos, o Captain Pike, a série, dá um salto, muito grande, no futuro, e essa é a grande curiosidade, o que é que vai acontecer, como é que, como é que, como é que vai acontecer, no futuro, digamos assim, destas, destas personagens, e pronto, estas são as, as séries, que queria destacar, havia muitas, obviamente, é muito subjetivo, mas são as melhores séries, se vocês virem estas séries, ou se conseguirem ver estas séries, tenho a certeza que, vou ficar muito mais felizes, mas, lá está, digam-me nos comentários, que séries é que vocês, estão a ver, eu gosto de conhecer novas séries, obviamente, gosto de, juntar à minha, backlog, mais séries, ter sempre algo, para ver, quando me apetece, obviamente, e pronto, há aqui muitas séries, que ainda não vi, muitas Cisamos, que ainda não atualizei, descobri que caiu, caiu agora, na Amazon Prime, o Supernatural, que é uma série, que eu deixei de ver no sétimo, e que vai acabar agora, na décima quinta, portanto, eu tenho quase, cerca de oito séries, oito Cisamos, de vinte e não sei quantos episódios, para ver em cada uma, portanto, estou para ver, quando é que eu consigo, arranjar espaço, para começar a ver esta, provavelmente, vou deixar de ver muitas outras, e ao contrário dos videojogos, não existem épocas mortas, nestas séries, portanto, em janeiro, já temos séries novas, que queremos ver, outra série, outra série que eu ainda não vi, e não meti nesta lista, é o Lost in Space, portanto, fica aqui uma recomendação extra, eu ainda não vi a segunda season, que estreou também agora, na véspera de Natal, portanto, muito recente, muitas coisas novas para ver, e é isto, séries de televisão, videojogos, filmes, enfim, há muita coisa para a gente assistir, neste final de ano, começo de 2020, e estas as minhas recomendações, diz-me nos comentários, o que é que andas a jogar, o que é que andas a jogar, não, o que é que andas a ver, em termos de séries, diz-me o que é que me recomendarias, o que é que recomendarias ao resto da comunidade, obrigado por assistires, deixa aquele like, para apoiar este video, e vemos-nos no próximo, grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri